Boa noite, queridos estudantes da primeira série, estou eu aqui, professora Flávia Leda, para dar uma aulinha aí para vocês em análise linguística. E hoje nós trouxemos para trabalhar com vocês, queridos estudantes, a pontuação, viu? Espero que vocês aproveitem muito dessa aula, gostem muito dela, porque ela é muito importante e a gente sabe que a pontuação é algo fundamental na escritura dos textos, a pontuação que a gente usa, evidentemente, nos textos verbais para determinar a posição de certos termos oracionais, dividir orações e, evidentemente, marcar, tá? Não somente pausas nessa relação textual, como também efeitos de sentido e é justamente isso que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje, análise linguística. Estou aqui substituindo o professor Fernando Santos, na próxima aula ele volta, tranquilinho, tá bom? Então, a proposta hoje é apresentar os aspectos relacionados à pontuação e o resultado, as consequências dessa pontuação para os efeitos de sentido em texto. Muitas vezes a gente acha que a pontuação é meramente um recurso de pausa, não somente, mas também. É por isso que é importante nós sabermos quando utilizar as pontuações, principalmente a vírgula, né, queridos estudantes? A vírgula, então, que provoca, costuma provocar muitas dúvidas ao longo do uso. Então, a gente vai analisar aí, principalmente, o uso da vírgula, que é uma pontuação aí bastante importante na organização dos textos. Deixa eu dar um alô aqui para a galerinha de Colônia do Gurgueia, um abraço para a Colônia do Gurgueia, São Pedro, aqueles estudantes que estão aqui conosco, coisa boa, participando aqui da nossa aula no canal Educação. Então, deixa eu encher aqui a canetinha. Olha aí. Bom, tem muitas definições acerca da pontuação. Em uma dessas definições, a pontuação é colocada como pausa, a pontuação é colocada em outra como marcador sintático, mas uma definição mais completa é aquela que diz que, além de um organizador oracional, a pontuação também requer muito cuidado, principalmente em um texto formal, e ela, a partir dos usos, pode fazer com que se obtenha determinados efeitos de sentido. Então, evidentemente, ela é um mecanismo fundamental para a construção dos sentidos em língua portuguesa. Melhor falar, aliás, melhor mostrar do que ficar falando. Eu vou mostrar para vocês aqui em um texto como é que isso aí funciona, tá? O nosso foco hoje é a construção de sentidos. Há uma relação portante bastante intrínseca entre ela e a sintaxe. O que é a sintaxe, queridos estudantes? A sintaxe é justamente a organização das palavras dentro das frases, orações e períodos para organizá-las bem, tá? Isso aqui é a sintaxe, a análise sintática prevê-la com eficiência, é necessário conhecimento da análise sintática. Então, é fundamental que vocês passem por toda aquela parte da análise sintática, conheçam os termos oracionais, entendam o que é uma frase, o que é uma oração, o que é um período, para poder compreender melhor, tá? O uso da pontuação. Isso é fundamental. Tanto é que quem tem dificuldade em entender a parte sintática, evidentemente terá uma dificuldade na pontuação. Mas eu estou falando da pontuação enquanto recurso sintático, tá bem? A relação entre ela, o sujeito, o verbo, os complementos e os adjuntos é de fundamental importância para estabelecer os sentidos. Então, não é somente pausa na leitura, no caso da vírgula, ponto e vírgula, os dois pontos. Principalmente, nós temos aí a pontuação como marcador de sentidos também. Olha que texto interessante, um texto da autoria desconhecida, tá? Chamado O Testamento. Um homem muito rico, à beira da morte, começou a escrever seu testamento, mas, antes que pudesse concluí-lo, veio a óbito. Eis o testamento. Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do afaiate, nada para os pobres. Olhando assim, né? Oxente, pra quem que esse homem deixou mesmo esse testamento? Esses bens, aliás. Testamento esquisito, né? Sem a organização, sem a pontuação, fica difícil. Então, ó, a frase é essa. A frase verbal. Tá aqui. Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do afaiate, nada para os pobres. Não há pontuação alguma, a não ser o ponto final e as aspas. O que que acontece? Do jeito que tá escrito aí, nós não vamos ter certeza de quem é que vai receber esse testamento. Quem é o herdeiro dos bens, tá? Desse homem muito rico. Os potenciais herdeiros vieram e cada um, de acordo com seus interesses, fez as devidas pontuações no testamento. A irmã. Deixo os meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do afaiate, nada para os pobres. O sobrinho. Deixo os meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do afaiate, nada para os pobres. Vocês estão observando a expertise de cada um, né? Cada um... Cada um dos potenciais herdeiros, gente, veio e pontuou o texto à sua conveniência, ou seja, de acordo com seus próprios interesses. Então, perceba que são três aqui, herdeiros em potencial. Quatro, né? Tem irmã, o sobrinho, o alfaiate e os pobres. Aqui, ó. Fecha atenção. Irmã, sobrinho, alfaiate e pobres. Deixa eu apagar aqui, sai meio borrado. Então, alfaiate e pobres. Prontinho. Vamos voltar à leitura do texto da irmã. Deixo os meus bens à minha irmã, vírgula, não ao meu sobrinho, ponto. Então, ó, a irmã veio e colocou uma vírgula depois dela e a frase negativa depois da vírgula. O que dá a ideia de que a irmã vai ser herdeira. Mas como é que ela descartou os pobres e o alfaiate? Olha aí, ó. Jamais será paga a conta do alfaiate, ponto, nada para os pobres. Então, basicamente, ela empregou aqui uma vírgula e um, dois, três pontos. Olha aí, gente, que esperta, hein? Beleza. O sobrinho, vamos ver como é que ele pontuou. Deixa os meus bens à minha irmã, não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada para os pobres. Perceba que a mudança foi basicamente na pontuação empregada, tá? Aqui no início do texto, ó. Ele utilizou uma interrogação, como quem faz uma pergunta. Será que eu deixo meus bens à minha irmã? Resposta, não. A meu sobrinho. Aí, utilizou após o substantivo sobrinho, ó, um ponto de exclamação, que é para deixar bem claro quem é o herdeiro, né? Olha aí que texto interessante. O resto continua igual. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada para os pobres. Veio o alfaiate revoltado, né? Com essa escrita, com essa pontuação, e fez a sua própria. Deixa os meus bens à minha irmã, não. Ah, meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada para os pobres. Vão observando, gente, as pontuações de uma parte à outra do texto, ó. O alfaiate interrogou aqui, ó, após irmã, colocou um sonoro, não. Aí, colocou uma interrogação após sobrinho, em vez da exclamação. Ah, meu sobrinho? Jamais, ó. Aqui ele pegou o advérbio jamais e isolou. Aí, será paga a conta do alfaiate, nada para os pobres. A questão polêmica foi levada a um juiz, que, enfim, deu a sentença. Perceba que os pobres, até então, não haviam se intrometido na história, né? Aí, um juiz, vendo aquela lambança todinha, cada um foi com a pontuação que melhor lhe conviesse ao juiz. E o juiz, para acabar com a confusão, decidiu o seguinte. Vem a sentença da autoridade judicial. Deixa os meus bens à minha irmã, não. Ah, meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Para os pobres. Ou seja, a elipse, tá? Do verbo deixar? Deixo, ó, para os pobres. Pronto. No frigir dos ovos, os pobres que não tinham se intrometido na história, terminaram sendo os herdeiros. Que justo, né? Então, para quem pensa aí que a pontuação não interfere nos sentidos, está aí a prova dos novos. Então, você saber pontuar um texto é fundamental para que os efeitos de sentido para os quais você se programou realmente apareçam. Está aí a prova. Um texto interessante aí que eu achei no site Cyberdúvidas, tá? Muito legal. Um outro texto que tem a ver com pontuação, especialmente a vírgula, foi um texto aí divulgado por ocasião do Centenário da Academia Brasileira de Letras, no ano de 2005. Então, veja aí, ó. Uma vírgula muda tudo. A vírgula. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não. Espere. O outro já diz, ó. Não espere. Ou seja, na primeira oração, você tem uma vírgula após o não. O que dá a ideia de que é para a pessoa esperar, o interlocutor esperar. Aqui na segunda frase, você já tem não espere diretamente. Ou seja, é uma ordem negativa, tá? A vírgula pode criar heróis. Isso só, ele resolve. E somente, isso apenas, ele resolve. Agora, na de baixo, ao colocar a vírgula após o pronome demonstrativo, isso, você cria uma situação em que só e somente só uma pessoa pode resolver aí essa questão. Isso só ele resolve. Tá vendo? Ela pode reforçar o que você não quer. Aceito. Obrigado. No seguinte contexto, alguém te oferece um suco e você diz, aceito. Obrigado. Aqui, é como se a pessoa estivesse dizendo ironicamente, aceito, obrigado. Por exemplo, você fez um favor para ela, ela nem tinha um pretinho, não te agradeceu, não te disse nada, não demonstrou gratidão pelo que você fez por ela. E ela diz, aceito, obrigado. Ou então, uma outra situação, é de você colocar que a pessoa aceitou algo obrigatoriamente. Quer dizer, eu aceito que você me abandone, mas porque eu sou obrigado a isso. Então, algumas interpretações possíveis aqui, nesse segundo enunciado. Pode acusar a pessoa errada. Esse juiz é corrupto. E, tirando as vírgulas, saindo o juiz de interlocutor, de vocativo, você coloca o juiz aí no fogo, né? Esse juiz é corrupto. Olha aí, sem nenhuma vírgula, a coisa já se torna mais séria para o lado do juiz. A vírgula pode mudar uma opinião. Não quero ler e não, eu quero ler. Está vendo aí? Então, muito cuidado na hora de pontuar um texto, né? Tem um outro parecido, gente, que é esse aqui. Deixa eu ver se eu me lembro. Aqui. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, Ficaria de quatro. Olha aí. A princípio, a única pontuação que a gente vai ter aqui, gente, é o ponto final, tá? Veja bem. Eu não coloquei no meio do texto nenhuma pontuação. Vou até colocar aqui o marca-texto para ficar mais forte, tá? Para vocês observarem. Bora lá. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, ficaria de quatro. Olha, quem ficaria de quatro mesmo? O homem ou a mulher? Aí, dependendo do que você queira dizer, você pode chegar e fazer assim. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, Vírgula... Deixa eu colocar aqui vermelhinho. Pronto. Vírgula... Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, ficaria de quatro. Aí, a frase deixa claro que quem ficaria de quatro era o homem, né? Não é verdade? Mas a mulher ou o homem poderia vir pontuar assim. Se... Peraí. Pagou aqui. Vai lá. Coletinha marca-texto. Deu certo. Se o homem soubesse o valor que tem, Vírgula, a mulher ficaria de quatro. E agora, está claro com essa pontuação? Após o verbo tem, com essa vírgula, e quem fica de quatro é o homem. Aliás, a mulher. Então, a pontuação deve ser feita de acordo com aquilo que você quer dizer. Uma simples mudança de pontuação, como vocês estão percebendo, altera consideravelmente o sentido do texto. Por isso que a gente deve tomar muito cuidado ao pontuar. Inclusive, pode até provocar ambiguidades, tá? Exemplo. Pontuação, bicho, né? Complexo. Minha mãe. Ó. Coloca a vírgula, tá? Maria. Deixa eu parar aqui. Mãe, Maria. É alguém especial. Nesse tipo de situação, nós devemos evitar. Pelo seguinte. Pode ser que vocês não estejam vendo, mas essa frase é ambígua. Ela tem dois sentidos. Exatamente por esse motivo, eu não sei exatamente o que se quis dizer. Então, quando eu coloco o substantivo próprio Maria entre vírgulas, eu não sei se Maria é um aposto explicativo, ou seja, um substantivo que explica a mãe, e diz pra gente que o nome da mãe dessa pessoa é Maria, ou eu não sei se essa pessoa está falando com outra, cujo nome é Maria, tá? Cujo nome é Maria, e está dizendo pra esta Maria que é alguém especial. Faça de conta que você, aquele estudante aí do outro lado, é a Maria João, eu diria. Minha mãe, Maria, é especial. Você saberia que eu estou falando com você, né? Olha aí. Mas as duas análises são corretas. Então, se eu tenho dois sentidos, e não fica claro pra mim qual deles é o adequado, eu tenho um duplo sentido. Aliás, eu tenho uma ambiguidade. Eu vou ter uma situação que vai provocar dificuldade de compreensão. Então, esse Maria aqui pode ser um aposto explicativo, que realmente é um termo que fica entre vírgulas na escrita, olha só, um aposto explicativo. Ou esse termo pode ser ainda um vocativo, indicando aí o interlocutor ou alguém com quem se fala, tá? Entendendo, estudante da primeira série? Olha aí. Então, você tem como desfazer esse problema. É só tirar as vírgulas e colocar minha mãe Maria é alguém especial. Se, claro, você quiser dizer que Maria aí é mãe, tá? É o nome da mãe do interlocutor, minha mãe Maria. Então, não haverá dúvidas de que você está falando da sua mãe, cujo nome é Maria. Tirando as vírgulas, você teria um outro tipo de aposto, que seria o aposto identificador. Mas vamos supor que você queira dar mesmo a ideia de que você está falando da sua mãe para uma pessoa chamada Maria. O mais interessante é que você desloque o substantivo Maria, que vai ter a função sintática de vocativo, para o final da oração. Fica melhor. Minha mãe é alguém especial, vírgula, Maria. Porque ficaria muito esquisito você pensar que Maria é o nome da sua mãe, né? Daria a ideia de que você realmente está falando com alguém cujo nome é Maria, entendeu? Então, a simples mudança de posição do termo pode desfazer a ambiguidade, tá? Você manteria a vírgula aqui ao final e colocaria Maria imediatamente após a vírgula. Minha mãe é alguém especial, vírgula, Maria. Então, Maria se tornaria, sem sombra de dúvidas aí, um vocativo. Tá vendo aí, nenenzinhos? Babada, hein? Também, pontuação realmente muda o sentido do texto. Mas antes mesmo de perceber que a mudança de sentido é possível com a pontuação, é necessário que você, evidentemente, saiba empregá-la. Como é que você aprende isso? Analisando as regras que a gramática normativa propõe para as pontuações todas, não só a vírgula, né? Eu resolvi trazer a vírgula, já que é uma aula mais curtinha, para que vocês pudessem ter uma análise mais ampla, já que é uma das pontuações... Aliás, é a pontuação que tem mais regras, né? É a vírgula. Tem regra para ponto e vírgula, para os dois pontos, para o ponto final, ou ponto seguido, como quiserem, tá? Para as aspas, para os parênteses, os traversões da ZS, enfim. Tem regra para todo tipo de pontuação. Mas, sem sombra de dúvidas, a vírgula é uma das mais... Não é? Uma das que mais tem regras. Vamos lá. A gente vai falar, primeiramente, da vírgula no período simples. Você já viu que ela é um organizador, tá? Oracional fundamental. Então, ela é um claro organizador sintático. Em situações gerais, onde nós vamos empregar a vírgula? É quase que certo que você, sabendo onde vai empregar a vírgula, saberá automaticamente onde não deve empregá-la. Portanto, onde o uso dela é proibido. Quando ele for facultado, eu explico aqui para vocês. Quando você tem intercalação de um termo sintático, há a possibilidade de uso da vírgula, às vezes, da obrigatoriedade. Pode ser facultada ou pode ser exigida a vírgula nessa situação. Vamos lá. Naquele verão, nosso romance começou. Perceba que nós temos aqui a anteposição de um adjunto adverbial. Esse é um termo sintático, cuja posição normal é no final da oração. Quando ele é deslocado, pode ser que esse deslocamento requer o uso de vírgulas. Você viu o que eu disse? Pode ser. Mudança de sentido não tem. A não ser uma certa ênfase na circunstância que esse adverbio traz. Naquele verão, por exemplo, ele traz a ideia de tempo, né? A circunstância é a ideia que o adverbio traz. Então, quando eu anteponho essa expressão adverbial de tempo para o início da oração, eu uso a vírgula. Aí você me pergunta, essa vírgula é obrigatória? Daqui a pouco nós vamos dizer que não. Eu, por preferência própria, gosto sim de marcar o adverbio toda vez que eu troco de posição. Não, que eu tiro ele da posição natural, que é o final da oração, e eu o coloco no início ou no meio dela. Eu gosto de colocar. Mas se você me perguntar aqui se é obrigatório sempre, depende. Vamos lá. O réu deliberadamente resolveu falar a verdade. Veja que o adverbio deliberadamente poderia estar em posição normal ao final da oração. O réu resolveu falar a verdade deliberadamente. Mas ele foi trazido para o meio, ele foi deslocado, de modo que ele intercalou aí a oração. Vírgulas para marcar esse deslocamento. Hoje o verão se inicia. Você também poderia fazer assim. O verão hoje se inicia. Ou jogar o adverbio hoje no final. O verão se inicia hoje. Essa última opção é a posição natural do adverbio, como eu falei. Esses adverbios aí que vocês estão vendo marcados por vírgula, gente, ó. Vírgula aqui, vírgula aqui e vírgula aqui. Não tem essa marcação obrigatória. Vou já explicar por quê. Segundo a Academia Brasileira de Letras, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, a nomenclatura gramatical brasileira, você vai considerar o seguinte. Um adverbio em posição normal, seja ele representado sobre forma de um adverbio simples, como deliberadamente ou hoje, seja ele representado por forma de locução adverbial, dependendo do tamanho, ele pode ser marcado por vírgula, tá? Então, um adverbio em posição normal, a vírgula é facultativa. Quando você desloca esse adverbio, se ele for uma oração, ou seja, uma oração adverbial, se ele for um adverbio que contenha três elementos, no mínimo, tá? Aí sim, essas vírgulas serão obrigatórias. De dois elementos para baixo, como você percebe aqui no primeiro exemplo, naquele verão, esse deslocamento não requererá vírgulas obrigatórias. Portanto, trata-se de vírgula facultativa. Então, depende muito do tamanho do adverbio. Se for uma locução adverbial de até dois elementos, a vírgula fica facultada em caso de deslocamento ou em posição normal. Se ele tiver de três elementos para frente, ou mesmo for uma oração deslocada, você tem que colocar as vírgulas. Então, muito cuidado com isso. Olha a dica. Olha aí, quando o adjunto adverbial é curto, com menos de três palavras, pode-se dispensar o sinal indicativo de sua inversão. Ou seja, é realmente facultado. Por outro lado, estando isolado pela vírgula, há maior ênfase para ele na oração. Quer dizer, você pode, utilizando as vírgulas ou obrigatórias ou facultativas, dar maior ênfase para a circunstância adverbial, que é muito interessante para efeitos de sentido, né? Mudança de sentido em si não há. Se você me perguntar, Tia, e se eu tirar essa vírgula daqui? Hoje o verão se inicia. Tem mudança de sentido? Tem não. Mas note que quando você coloca a vírgula depois do adverbio hoje, imediatamente depois, você dá uma ênfase para a ideia que ele passa, que é de tempo. Parece que você quer chamar mais a atenção do interlocutor para essa ideia de tempo. Essa vírgula é interessante para dar uma realçada. uma enfatizada na ideia proposta pelo adverbio, tá? Então, eis aí um aspecto do sentido da pontuação nesse caso. Isolar certas expressões corretivas, retificativas ou explicativas, frases denotativas de explicação ou de restrição ou de correção, com certeza vem entre vírgulas essas expressões. Isto é, a saber, por exemplo, ou seja, aliás, ou melhor, digo, além disso, com efeito, antes, data, vênia, e ainda algumas conjunções coordenativas deslocadas. Veja aí. O promotor ou melhor? Os promotores agiram conjuntamente no processo. Aqui você tem, evidentemente, ó, vírgulas facultativas nessa expressão de retificação. Vou me preparar financeiramente, ou seja, farei corte e despesas. Olha outra expressão explicativa. Havia, porém, uma sombra em seu olhar. Perceba o seguinte, aqui você tem uma conjunção, tá, coordenativa em deslocamento. A posição natural dessa conjunção seria no início do período. Porém, havia uma sombra em seu olhar. Quando você desloca, perceba que o deslocamento vai fazer com que você use vírgulas obrigatórias. Então, todas essas vírgulas que vocês estão vendo aqui, gente, no caso 2, são, evidentemente, obrigatórias, tá? Portanto, vírgulas para isolar expressões retificativas, certas conjunções de deslocamento, expressões enfáticas de explicação ou correção, vírgula. Não esqueça. Separar os elementos paralelos de um provérbio. Isso é muito comum nesse gênero textual, provérbio, uso dessas vírgulas, ó. Mocidade ociosa, velhice vergonhosa. Um dia é da caça, outro é do caçador, tá bom? Então, essa vírgulinha aqui que você está vendo, ó, é muito comum para isolar aí essas expressões paralelas de um provérbio, tá bom? Então, quem com ferro fere, vírgula, com ferro será ferido. Outro exemplo aí, ó. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pronto. Outro provérbiozinho aí, com o uso da vírgula. E aí, com essa vírgula evidente aí, o efeito de sentido é o realce, né? A ênfase que a gente tem aí nesses elementos paralelos dos provérbios. Separar elementos coordenados de mesma função sintática numa enumeração. Muito comum a vírgula para isolar termos coordenados em uma enumeração. É uma vírgula tão comum que eu tenho certeza que você, automaticamente, já emprega. Sequestro, atropelamento e roubo do erário, tá? Erário é o conjunto de bens públicos, gente. Merecem penas, mas severas. Então, eu vou mostrar para vocês, com o marca-texto, quais são os elementos da enumeração. Sequestro, atropelamento, roubo do erário. Antes do último elemento da enumeração, foi empregada a conjunção i, como de fato é muito comum. Então, esses elementos enumerados correspondem sintaticamente a núcleos do sujeito composto. Note que o verbo, inclusive, está no plural. Na outra, você já tem aí termos em deslocamento, por dois motivos. Termos em deslocamento e em uma clara enumeração. Todos esses adjetivos aí, alegre, atenciosa, simpática, fazem referência ao sujeito menina. Então, esses elementos deslocados, esses adjetivos atuam aí dentro dessas orações, nessa oração, como predicativos do sujeito. Então, a gente tem vários predicativos aí, três enumerados. Então, percebam que, quando eles vão sendo citados, a vírgula vai aí isolando-os, tá bom? Indicar ênfase ou insistência quando as palavras são repetidas. Ora tu, ora eu nessa discussão. Então, você já viu que a repetição da conjunção ora vai requerer vírgulas. Nem você nem ninguém saberá o segredo que levarei ao túmulo. Está aí a vírgulinha mostrando aí o isolamento entre essas expressões repetidas, de ênfase ou insistência. Muita regrinha, né, gente? Separar termos que se deseja destacar. Normalmente, termos em deslocamento, como complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. Olha o detalhe, gente. Trata-se de um caso facultativo. Vocês sabem que, na oração, os termos, eles têm uma posição natural. A ordem natural chamada, tá? A ordem direta. Então, se eu tenho uma frase em ordem direta, muito provavelmente eu não precisa, dependendo da situação, utilizar pontuações ali. Mas, a inversão da ordem desses termos, a simples troca, pode, como você já viu em alguns casos, exigir uso da vírgula ou torná-la facultada. Qual é o efeito de sentido em uma frase como essa? A comida trouxe-a quentinha para nosso almoço. Perceba que, simplesmente, esse emissor poderia dizer, trouxe a comida, eu trouxe a comida quentinha para nosso almoço. Colocando na ordem natural. Como ele quis chamar a atenção, tá? Para o objeto, ou seja, para o complemento do verbo trazer, ele deslocou e marcou esse deslocamento com a vírgula. Ou seja, é uma vírgula obrigatória? Não, não é facultativo. Eu gosto de utilizar, porque eu acho esquisito jogar isso aí sem vírgula. A comida trouxe a quentinha para nosso almoço. Olha a outra. A data da eleição, os organizadores já definiram? Ordem direta. Os organizadores já definiram a data da eleição? Perceba que, mais uma vez, o termo que está lá em deslocamento, no início da oração, é complemento do verbo definir. Quem define, define algo. Define o quê? A data da eleição. Posso manter essa vírgula, ou caso queira, posso retirá-la. Quer dizer que esse deslocamento dos complementos verbais pode, pode, não deve, pode requerer o uso da vírgula. Tá, queridos? Ótimo. Separar termo pleonástico. É um termo que faz a repetição de outro. Mas, entenda que não é uma repetição viciosa, tá, gente? É uma repetição enfática. Seu namorado já não o sou. Veja que esse ózinho aqui, ó, ele vai retomar toda essa expressão. Seu namorado. Então, como eu repito essa expressão por meio desse ó, já não sou seu namorado, essa aqui, ó, essa retirada desse termo pra cá e a repetição vai requerer a vírgula. Então, a mim, nada me satisfaz. Você vê que mi, pronome oblico átono, e mi, pronome oblico tônico, tratam da mesma pessoa. Então, há um pleonasmo aqui, mas é um pleonasmo estilístico. A pessoa poderia dizer diretamente, nada me satisfaz. Ou então, nada satisfaz a mim. Ela repete, tá, o pronome oblico tônico, o meio do átono aqui, e marca, tá, essa ênfase com o uso da vírgula logo após, aí, o tempo pleonártico. Certo? Olha que bacana. Então, aí, o uso da pontuação é claramente enfático. Separar termos de ordem inversa, ou seja, em geral, deslocamentos, né, vão requerer vírgula obrigatória, como deslocamento do predicativo, do sujeito, do objeto, aí, nesse caso, são vírgulas obrigatórias. O deslocamento de uma oração adverbial também tornará vírgula obrigatória, tá? Alegres e saltitantes, as bailarinas iam bailando. Olha aí na ordem direta, ó. As bailarinas iam bailando, alegres e saltitantes. Esse termo sintático aqui, vamos colocar aqui a função dele pra vocês. Os dois adjetivos alegres e saltitantes, reparem, eles qualificam o sujeito, tá? Isso aqui é o que a gente chama de predicativo do sujeito. Aqui, ó, predicativo do sujeito, beleza? Aí, vem pra cá, ó. Desagradável, ele era de fato. Então, ele era de fato desagradável. De novo, nós temos o predicativo do sujeito em deslocamento, e esse deslocamento requer vírgula obrigatoríssima, tá, gente? Cuidado com essa vírgula aqui. É muito estranho. Inclusive, ó, mostrando aqui uma coisinha pra vocês. Ó. O guarda... Essa caneta não tá muito calibrada, não. Tá... Tá indo do foco. O guarda... Vangado... Vangado... Motor... Motorista... Motorista... Infrator... Presta atenção na palavra zangado, ó. Se você deixa esse adjetivo aí, tá? Sem vírgula nem nada, ele vai assumir uma função sintática diferente daquela que ele assumiria se nós tivéssemos vírgula. Então, assim, dessa forma, escrito, o adjetivo zangado, ele se comporta como adjuntagem nominal. Esse termo que junta o substantivo, coladinho mesmo, tá? Adjuntagem nominal, pouquíssimo, raramente vai ser isolado por vírgula. Em geral, vou colocar o que é geral, o que é regra. Ele não é isolado por vírgula, tá? Então, esse termo, ele dá ao substantivo que ele modifica uma característica mais firme, mais perene. Como se realmente fizesse parte da personalidade da pessoa. A ideia é, ele não ficou zangado, ele é zangado, entende? Então, sem vírgulas, eu tenho essa ideia. O guarda zangado, motor motorista. Em qualquer situação, ele seria zangado, porque ele é zangado. Essa é a ideia do adjuntagem nominal, que não é isolado por vírgulas. Quando eu coloco a vírgula, já que a gente está falando de pontuação e efeitos de sentido, vai mudar, gente, totalmente. Olha só, quando eu isolo esse adjetivo, tá? E o ponho entre vírgulas, eu dou a ideia de que eu tenho aí um outro termo sintático. Ele sai da posição sintática de adjuntagem nominal e passa a ser um predicativo do sujeito em deslocamento. E aí? Não entendi, não. O guarda zangado, o motor motorista. Quer dizer que aí, essa zanga, quando eu coloco o termo entre vírgulas, ela passa a ser, muito provavelmente, algo acidental. Ou seja, provavelmente o guarda se zangou, embora não seja zangado, ele se zangou, algo provocou essa mudança de comportamento nele, provavelmente a revolta com a infração do motorista. Entendeu? Então, o adjuntagem nominal, que não é um termo isolado por vírgula, ele dá a característica, áreas de coisa mais fixa, sabe? De uma característica que é mais própria do ser. Ela é essencial, ela é fundamental. O adjetivo, quando o predicativo vem em deslocamento, ele dá uma ideia de que é uma coisa mais acidental, é uma coisa mais eventual. Ou seja, ele não é zangado o guarda, ele ficou zangado. Então, totalmente a perspectiva semântica é alterada quando você opta por marcar o adjetivo com vírgulas ou não. Quer dizer, a função sintática também, vocês perceberam que mudou, né? Com vírgulas, vocês têm aí o predicativo do sujeito em deslocamento, vírgulas obrigatórias, sem vírgulas, adjuntagem nominal. E, evidentemente, a alteração semântica da qual nós já conversamos aqui, sobre a qual nós já conversamos. Então, muito cuidado com isso aí. Essas vírgulas aí, utilizadas para separar local de data, são vírgulas comuns, né? Teresina, 23 de julho de 2020. Olha aí, tranquila essa vírgula aí. Separar ou intercalar, apostos e vocativos. Apostos explicativos, gente, são termos naturalmente isolados por vírgula, quer dizer, são vírgulas obrigatórias. Isso vai depender do tipo de aposto. Então, aposto explicativo, aposto comparativo, são termos que vão ser obrigatoriamente marcados por vírgula. Vocativo, sempre isolado por vírgula, não tenha dúvidas. Aqui, por exemplo, entre Maria, agora, Maria é um vocativo, tá? O que é um vocativo? Termo de chamamento. Vocativo. Aí você tem o substantivo próprio, Maria, atuando na função sintástica de vocativo. Aqui embaixo, ó, Carlos Gomes, vírgula, autor da ópera Guarani, vírgula, é um dos óculos nacionais. Toda essa expressão aqui, autor da ópera Guarani, pensemos que no contexto significa que alguém procurou explicar quem é Carlos Gomes, tá? É um compositor, gente, compositor de óperas, uma mera fera. Então, é um termo explicativo. Sintaticamente, nós temos aqui, ó, um aposto explicativo. Inclusive, vou dizer outra coisa. Ele pode ter a posição alterada, ou seja, eu posso trazer esse aposto para o início da oração fazendo. Autor da ópera Guarani, vírgula, Carlos Gomes, é um dos orgulhos nacionais. Deixa eu ver se dá para colocar no final. Carlos Gomes, é um dos orgulhos nacionais, vírgula, autor da ópera Guarani. É, eu não gostei de levar o aposto explicativo ao final da oração, não. Então, no máximo, tá? Tirando do meio e colocando para o início da oração, tá bom? Então, esse deslocamento para o início da oração, ele torna o aposto explicativo mais evidente, tá? Ele evidencia mais, portanto, a uma ênfase, quando a gente traz esse aposto para o início da oração. Temos repetidos, naquele dia estava quente, quente, quente. Aí, você tem, na verdade, um grau do adjetivo, né? Que é o grau superlativo. Um grau que vai trazer aí uma noção mais enfatizada do adjetivo. Em outras palavras, você poderia dizer, numa linguagem mais direta, naquele dia estava super quente, muito quente, ou quentíssimo, né? A repetição do adjetivo, evidentemente, marcada por vírgulas, ela vai dar essa ideia de ênfase, tá? De destaque, de realce. Então, vírgulas entre expressões repetidas. Facultativamente, as expressões para mim, para ti ou para si, ou sinônimas, né? Indicativas aí de benefício próprio ou pós, seja qual for a posição da frase, podem vir marcadas por vírgula. Para ti, não tem jeito. Facultativa, por isso que eu coloquei aqui, ó. Os parênteses, tá? Para indicar essa escolha que você tem. Isolar as expressões sim ou não, usadas em respostas, ou para dar ênfase a algo. Sim, vossa excelência. Sua decisão será acatada. É uma das dúvidas que a gente tem, né, gente? Então, para marcar a ideia do advérbio, seja afirmativo no caso do sim, ou negativo no caso do não, a gente vai marcar com vírgulas, tá? Então, ele é culpado, sim. Ele não é culpado, vírgula. Não. Isolar em correspondências sociais e comerciais é saudação. Com muito carinho, atenciosamente, aguardando retorno, vírgula. Vírgulas até certo ponto, né, muito comuns. Situações especiais quanto ao uso da vírgula. Bom, essa não tem a ver com sentido, mas é uma vírgula que quase todo mundo pergunta essa vírgula antes do etc, né? Essa expressão latina que significa e outras coisas mais. Bom, não seria uma vírgula obrigatória, já que eu teria aí a conjunção i. Mas, como a empregada oficialmente é a expressão latina, e não há consenso entre os gramáticos, ou seja, eles não chegam em acordo, a verdade é que a vírgula imediatamente antes do etc, ela é facultada, tá? Então, a maioria vai dizer que ela pode ser facultada, então fica aí essa, vamos dizer assim, prerrogativa. A outra é a vírgula antes do como. Se o como tiver como sentido a explicação, ou seja, como equivalente a, por exemplo, a saber, você deve pregar a vírgula assim, ó. O Brasil tem muitos nomes que fizeram e que fazem a indiferença, como Rui Barbosa, Carlos Gomes, Milton Santos e Chico Mendes. E assim, nós encerramos a nossa aula de hoje com vocês, queridos estudantes da primeira série. Foi um prazer estar aqui sobre pontuação e seus efeitos de sentido. Até a próxima, ótima semana, tchau, tchau.